Fala boa tarde, boa tarde amigos, boa tarde galera Eu sou Oliveira do canal Oliveira nas Cidades IBRs Terça-feira, dia 8 de outubro de 2024 15 horas em Brasília, 27 graus Hoje eu estou na Ceilândia, Setoó de Ceilândia Aí pra vocês, QNO Hoje na Ceilândia, olha a coincidência amigos Hoje dia 8 de outubro é comemorado o dia do nordestino Precisamente eu estou na QNO 12 Aqui já deixando o meu abraço pra todos os nordestinos É comemorado o dia 8, dia 8 de outubro Em homenagem ao poeta do sertão Essa homenagem é uma homenagem ao poeta nordestino É poeta, compositor, cantor Catus da paixão cearense Mais conhecido como o poeta do sertão Ele nasceu em São Luís do Maranhão em 1863 Essa homenagem ao dia 8 de outubro de 2023 Essa homenagem ao dia do nordestino E também amigos, não só o Catus da paixão Mas também é homenageado o poeta patativa Esse já é mais novo É mais um cearense agora O Catus da paixão cearense Só tem o nome de cearense Mas é maranhense Agora o patativa é lá de Açaré, no Ceará Mais um poeta, compositor Patativa do Açaré Que morreu em... Faleceu em 2002 Aos 93 anos E é isso aí amigos Um abraço a todos os nordestinos E aqui curtindo a QNO Já chegando a BR 070 Que faz ligação Águas Lindas de Goiás a Brasília Mas eu vou cortar aqui pelo Distrito Federal mesmo amigo Vou pela Ceilândia QNO QNO 12 barra conjunto 14 E aqui eu já faço o meu pedido Vem curtir um pouco das cidades do DF Através do canal Oliveira nas cidades IBR Peço a você Que fique até o final do vídeo Pra conhecer um pouco das cidades do Distrito Federal QNO amigos Aqui é conhecido como Setor Bolinha É o final da Ceilândia Já divisa com Águas Lindas de Goiás Mais um dia sem chuva no Distrito Federal Teve uma pequena chuva Mas foi em pontos isolados Barreira Eletrônica 40 Universidade Católica de Brasília Campus De Ceilândia DF Mais um pedido Inscreva-se Compartilhe com seu amigo Aquele velho amigo seu Que mora lá no Nordeste E comemora-se o dia do Nordestino hoje E eu estou na capital Dos Nordestinos No Distrito Federal Ceilândia DF Aqui a maioria dos moradores E seus descendentes São Nordestinos Então compartilhe aí com seu amigo Que mora no Ceará Na Paraíba No Rio Grande do Norte No Maranhão Capricha aí no like E um abraço Aqui para meus Inscritos Lá de Manaus Estou curtindo a Ceilândia Onde ele morou há 30 anos Alô campeão Você sabe De quem eu estou falando Lá do setor Guariroba Beleza? Hoje eu não vou fazer Guariroba Hoje eu estou fazendo Ceilândia Norte Precisamente no setor O Vim aqui na loja Distribuidora De autopeças Comprar os amortecedores Do carro Já equipando o carro Está chegando galera Estou passando em frente ao SESC Feio comércio Serviço social do comércio Já chegando a Ceilândia Centro Aí para vocês Ok? Passando em frente a UPA Unidade básica de saúde O nome é bonito Mas o atendimento é péssimo Não dependa da UPA Campeão Porque o trem é feio Valeu? O vídeo Um pouco longo Numa terça-feira 15 horas e 11 minutos Na Avenida N3 Já chegando a Ceilândia Centro Já passando amigos Aqui na Avenida Hélio Prats E chegando a Ceilândia Sul Aí para vocês Já fiz vídeo aqui da Via N3 Ceilândia Sul Distrito Federal A capital dos nordestinos A capital dos nordestinos E juntando Ceilândia Sol nascente Por do sol Tem mais de 500 mil habitantes Vamos aí No embalo de CI Não deixe Não deixe De deixar aquele comentário Inscrever-se É de graça Não paga nada E você fica conhecendo O Distrito Federal Através do canal Oliveira Nas cidades IBRs E hoje É Ceilândia Amigo A capital do nordestino No dia do Patativa Do Açaré Compositor Poeta E também Do compositor e músico Catuco Catuco da paixão É Catuco da paixão Mais conhecido Como poeta Do sertão Lá de São Luís do Maranhão Rimou Falar em São Luís do Maranhão Aqui eu já deixo Meu abraço A família da rodagem Do canal Do canal da rodagem Luiz Eduardo E Luquinha Aquele abraço Luquinha Você está crescendo Hein garoto Um abraço Aí para vocês Meu amigo Jonas Está piscando Está gravando Vem aqui Jonas Conhecer A QNM QNM32 Garoto QNM32 Aqui Aquele abraço Para Fábio Gomes Na BR E Fábio Gomes Aventu É isso aí Avenida N3 Na QNM32 E chegando Amigos Já passei Aliás Da Casa Do Sertão A Casa Do Cantador O nome A Casa Do Cantador Foi fundado Pelo Presidente José Sarney É uma homenagem Ao artista Nordestino Já cheguei A Avenida Hélio Prats Que divide Ceilândia E Samamba City E já estou Na DF 459 Aí para vocês Vem comigo Galera Chegando A Samamba Agora Vem comigo Que o carro Aqui puxe Opa Opa 70 459 Com Samamba Aí à frente Aí para vocês A bela Samamba City De Edilho Andrade E Edivan Ferreira Deixando aquele abraço Para todos Uma terça-feira Às 15h16 28 graus Uma boa semana Para todos nós Fiquem com Deus Fiquem com Deus Galera E um abraço Para todos Fui Nessa descida Aqui Meu campeão Vou descer A ripa Valeu Um abraço Fui Tchau 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 Tchau